Far Cry 5, história envolvente e muito conteúdo. Jogo já disponível. Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e agora a gente confere juntos um novo trailer de Hyrule Warriors Death Edition. Essa que é a versão definitiva desse grande jogo do Nintendo Wii U que chega agora ao Nintendo Switch, para ver o que eles trouxeram pra gente nesse novo vídeo. 29 heróis e vilões do mundo de Zelda. Ah, e personagem baseado no visual de Wind Waker. The Legend of Zelda Wind Waker. Do Wind Waker, olha. Esse jogo aí que saiu originalmente pro Nintendo Wii U e 3DS. 3DS, Wii U e agora o Nintendo Switch. E o bacana é que essa versão do Nintendo Switch, além de ter todo o conteúdo já lançado pro Wii U, tem também novos visuais baseados em Breath of the Wild. O grande jogo de The Legend of Zelda que saiu no ano passado, que fez um grande sucesso, né? Bola cenas de gameplay aí, pra gente apreciar. Hyrule Warriors Death Edition, que chega no dia 18 agora de maio ao Nintendo Switch. Parabéns pra Nintendo aí por esse grande porte. É bem bacana a gente ver esses jogos aí ressurgindo no Nintendo Switch. Esses jogos que não fizeram tanto sucesso assim no Wii U, já que o console não vendeu tanto assim. E você, tá ansioso pra jogar Hyrule Warriors Death Edition? Deixe seu comentário e agora, claro, convido pra que você continue aqui no canal, clicando em algum dos cards que devem estar aparecendo na tela com outros vídeos. Deixe seu comentário, se inscreve e lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Tchau! Tchau!